A gente nunca mais vai esquecer, nunca mais vai esquecer, muito bom, muito bom mesmo, é um orgulho. Por isso que a gente tinha sido campeão do mundo, né, e aí começou a andar na cidade com farinha, papel assim. E atrás era o pessoal buzinando, né, foi bonito. Todo jovem que gosta de futebol, e a maior parte aqui no Brasil é apaixonado por futebol, tem aquele time da cabeça que marcou, o primeiro que marcou, que você lembra, a escalação de cor. E pra mim é esse, né, era o time do Botafogo, então eu me imaginava jogando naquele time, né, querer jogar bonito, bem, fazer grandes jogadas, foi aquele time que me inspirou. Alguns cronistas falaram que eu era meio louco, porque eu falei, o Botafogo a partir de hoje deixa de lutar pra não cair e passa a lutar pra ser campeão. Vai lá o Zé Mário, foi agarrado, ganhou, penetrou, atenção, chance do Botafogo! O poste salva, vai ainda João Carlos Botoca! A admiração da gente é grande, da qualidade dos jogadores do Botafogo, que se tem em treinamento, duvido que hoje tenha a mesma qualidade técnica. Era um time que sabia jogar, era um time que não era só um time fechado, e tinha um grande jogador que era o Sócrates, né, que fazia a diferença. Eu, claro, estudo, tenho as duas atividades conjuntas, mas treino todo dia, treino a minha condição física em dia. Eu só ouvia falar do Sócrates, falavam que tinha um cara em Ribeirão Preto que jogava muito. E eu não tinha visto o Sócrates, eu não vi o Sócrates, eu ouvi naquele dia. Mas é perigoso o cruzamento, mas o Sócrates chegou e empatou, dois a dois. O Botafogo ajudou muito, e era impressionante. Primeiro pensamos que não tínhamos que falhar com essa gente. Nós respondimos, salimos campeões. É, aqui está a minha vida, né? O Botafogo sempre ficou na nossa cara, porque nós somos botafoguenses roxos. O Botafogo sempre ficou na nossa ela ao ouvir. Até o próximo.